Uma boa coisa pra passar. Liga pro Liminha. Nossa, mano, o Liminha deve estar só o pó da rabiola, né? O bicho falou que ia abrir live. O Gal, tipo assim, o Gal tava saindo. Não, sério mesmo. O Gal tava saindo lá de... a gente tava saindo da... como é que fala? Lá da Bahia. Daí o Gal falou assim... Liminha, ô Liminha, ô Liminha, nós vamos jogar o que, Liminha? Hoje, nós vamos jogar o que, Liminha? Aí o Liminha já olhou meio abalado, tá ligado? É, é, Gal, é. Jogar, jogar. Aí o Gal, é, Liminha, vamos jogar hoje. É, jogar o que, Gal? Aí o Gal, é, jogar, Liminha, jogar. Liminha tava abalado, mano, porque o Gal queria chegar jogando já, tá ligado? O Gal é muito nerdola, mano. Não, sério mesmo, Gal, o Gal é muito nerdola, mano. O Gal é o cara mais workaholic que eu conheço na vida. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo.